Música Senhoras e senhores, bom dia. Sejam bem-vindos à Assembleia Legislativa para mais uma atividade da Escola do Legislativo. A escola avisa um aperfeiçoamento técnico permanente de servidores e da comunidade como importante instrumento de tornar a Assembleia Legislativa mais ágil e integrada com os interesses da sociedade. A parceria com universidades, ONGs e profissionais renomados que, compartilhando conhecimentos e experiências, democratizam o saber. Dentro desse contexto, teremos hoje as palestras sobre orçamento público na Assembleia Legislativa do Paraná. Convidamos para compor a mesa, senhor Diliade Alessi, diretor legislativo da Assembleia. Doutor Rodrigo Luiz Canayama, palestrante. Senhora Ana Beatriz do Prado, palestrante. Senhor Juarez Lorena Villela Filho, diretor de apoio de assistência ao plenário. E senhora Frances Fontoura Caram, coordenadora da Escola do Legislativo. Anunciamos e agradecemos a presença da senhora Regina Zancki, assessora parlamentar da senadora Gleici Hoffmann, e também dos alunos de mestrado em gestão pública e planejamento da UTF-PR. Os palestrantes de hoje são Doutor Rodrigo Luiz Canayama, advogado, graduado em Direito pela Universidade Federal do Paraná, UFPR, mestre em Direito do Estado pela UFPR, com o tema de pesquisa Limites às restrições aos direitos fundamentais na atividade de investigação do Poder Legislativo. Doutor em Direito do Estado pela UFPR, com o tema de pesquisa Direito, Política e Consenso, a escolha eficiente de políticas públicas. Professor adjunto do Departamento de Direito Público da Faculdade de Direito da UFPR, onde ministra aulas na graduação, na disciplina de Direito Financeiro e na pós-graduação, foi coordenador do curso de Direito da UFPR de 2009 a 2012, professor dos cursos de pós-graduação na Escola da Magistratura Federal do Paraná e da Universidade Positivo, conselheiro estadual, suplente da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Paraná, presidente da Comissão de Educação Jurídica da OB Paraná, autor de diversas obras jurídicas, incluindo os livros Ensino Jurídico e Desafios Contemporâneos, Comissões Parlamentares de Inquérito, Limites às Restrições aos Direitos Fundamentais e os artigos A Política e Orçamento Público, Desequilíbrios no Fiel da Balança, Reflexões sobre Orçamento Impositivo, As Emendas Individuais Impositivas e Orçamento Público Brasileiro, Democracia e Aquentable, o autor do blog Direito Dinheiro Público no portal Gazeta do Povo. E da servidora desta casa, a senhora Ana Beatriz do Prado, que é formada em Direito, Comunicação Social e Economia e ainda com especialização em Planejamento e Orçamentos Públicos. Em Processo Orçamentário Brasileiro, curso de Orçamento Programa 2001 com a Lei de Responsabilidade Fiscal, curso de Reforma Tributária e participações em Congressos sobre Orçamento Público e ainda como palestrante em diversos seminários, congressos e órgãos públicos. Ana Beatriz está secretariando a Comissão de Orçamento da Assembleia desde 1988. Informamos que após a apresentação dos nossos palestrantes de hoje, eles permanecerão para que o público faça questionamento sobre o tema. Solicitamos também aos nossos participantes que assinem a lista de presença para que possam receber o certificado de participação. Com a palavra, o doutor Rodrigo Luiz Canayama. Com a palavra, o doutor Rodrigo Luiz Canayama. Com a palavra, o doutor Rodrigo Luiz Canayama. Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui pela primeira vez para tratar sobre um assunto que é tão próximo da realidade dos senhores, mais próximo do que da minha, na verdade. eu sou um teórico do direito financeiro, na verdade a minha especialidade e paixão é o direito público e o direito financeiro acabou sendo então a disciplina que eu ministro na Universidade Federal do Paraná há seis ou sete anos, então gosto muito da matéria, embora não seja tão comum assim nos bancos escolares, nas universidades, nas faculdades de direito, não se vê tanto esta matéria e se tornou um pouco desconhecida, tanto pelo estudante de direito quanto pelo público em geral. Isso leva alguns autores do direito financeiro a afirmarem que existe ou inexiste uma cultura orçamentária no Brasil, porque as pessoas, os cidadãos, não se preocupam com o orçamento, não dão a devida importância ao orçamento como deveriam dar, afinal de contas é uma lei... É uma lei que é chamada de lei de e-mails e serve para destinar recursos para todos os serviços públicos dos quais precisamos todos os dias, então é muito insatisfatório que as pessoas não deem a devida importância porque a falta, a devida importância dessa lei prejudica o funcionamento do Estado, prejudica o funcionamento dos serviços públicos de que tanto precisamos. Então eu vim aqui para falar para os senhores e agradeço o convite que me foi feito pelo Giliardi, pelo Guilherme, o Guilherme também fez o convite, e cumprimento a doutora Ana Beatriz pela sua fala que virá em seguida. Bom, o que nós podemos falar sobre as leis orçamentárias? Me foi pedido uma exposição ampla sobre leis orçamentárias, sobre orçamento público, e assim eu farei, mas também farei alguns questionamentos e entraria em alguns detalhes. Nós temos, hoje, a partir da Constituição de 88, temos três leis orçamentárias definidas na Constituição Federal. São leis orçamentárias do artigo 165 da Constituição, o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. São três leis fundamentais para a gestão pública. O plano plurianual possui uma relação bastante forte com o plano de governo. O governo trata-se de um plano de governo, efetivamente. O governo é eleito, cria-se o plano plurianual, a partir do que foi prometido, isso em tese, nas eleições, e cria-se o programa de governo, a partir daí, aprovando-o em lei. Não há necessária relação, evidentemente, entre o que foi prometido durante as eleições e o plano plurianual, mas me parece que é um pouco lógico que haja, ao menos, referência entre uma e outra. Então, nós temos o plano plurianual como um plano de longa duração. É um plano que deve ser aprovado por lei. Este plano é importantíssimo para trazer algumas informações que serão necessárias para a elaboração das demais leis orçamentárias. Então, traz grandes informações que são, assim, necessárias. A Constituição Federal define que deve constar no plano plurianual, portanto, vigente pelo governo inteiro, a despesa de capital. Despesas de capital são, especialmente, investimentos do Estado. Então, se um Estado pretende fazer uma obra pública qualquer, uma obra pública com metrô, uma obra pública de trem-bala, digamos, se for no caso da União, terá que incluir esta obra pública no plano plurianual. Então, o plano plurianual possui esta importância para dar racionalidade aos quatro anos do governo. Então, é preciso incluir no plano plurianual as despesas de capital. E também se inclui no plano plurianual, no PPA, os programas de duração mais longa. Programas que têm duração maior que um ano, que são os programas, sobretudo os programas sociais, que possuem duração de longo prazo, não se concluem em um ano, duram mais de um ano, duram o governo inteiro. Esses programas também deverão estar no plano plurianual. Então, o plano plurianual é importantíssimo para que o governo possa trabalhar com a ideia de planejamento, que também é o que falta no Brasil. Nós não temos, não é normal acompanharmos um planejamento do governo que seja, muitas vezes, efetivo. Simplesmente se faz um plano que não corresponde à realidade. Então, o plano plurianual deve ser, sim, valorizado para que possa trazer bons resultados. Na nossa Constituição Estadual, há uma diferença com o que está na Constituição Federal. Na Constituição Federal, o plano plurianual deve ser enviado, e como de fato já ocorreu, assim espero, deve ser enviado nos últimos, ou até o último dia, antes dos quatro meses do final, do primeiro exercício financeiro do mandato. Então, neste ano, a presidente encaminhou, suponho, senão incorrerá em crime de responsabilidade, encaminhou o projeto de plano plurianual até o dia 31 de agosto para o Congresso Nacional. Então, veja que o Congresso Nacional possui uma tarefa bastante pesada, que, primeiramente, é a votação do plano plurianual, mas também terá que votar a LDO e a lei orçamentária anual neste ano. Então, há três leis orçamentárias do Congresso Nacional que passarão por lá neste ano. Mas aqui também nós temos uma situação idêntica. A Assembleia Legislativa, neste ano, votará o plano plurianual, a LDO e a lei orçamentária anual, que vigerá para o exercício financeiro seguinte e os próximos, no caso, do plano plurianual. É um trabalho bastante pesado que vocês enfrentarão nos próximos meses. Tudo bem. A Constituição Estadual vige com a seguinte disposição no artigo 22 do ato das disposições constitucionais transitórias. Até a entrada em vigor da lei complementar a que se refere à Constituição Federal, que ainda não existe, desde a promulgação da Constituição não há esta lei, serão obedecidas as seguintes normas. O projeto do plano plurianual, para vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato do governador subsequente, será encaminhado até três meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido para a sanção até o encerramento da sessão legislativa. Tudo bem. Então, até três meses antes do final do exercício financeiro, deste exercício financeiro, porque é o primeiro ano de mandato do governador, deverá ser encaminhada a proposta de plano plurianual. Então, será setembro. Já foi. Então, o prazo já se esgotou, suponho que também já esteja em tramitação na Assembleia Legislativa. Diz este artigo, o artigo 22 do ADCT, da nossa Constituição do Paraná, que a vigência será do primeiro ano, aliás, do segundo ano do mandato do governador, ou seja, 2016, até o primeiro ano do mandato subsequente. Então, o próximo governador governará o seu primeiro ano com o plano plurianual aprovado neste ano. Então, é importantíssimo que se faça um plano plurianual coerente e o próximo também terá que fazê-lo. Afinal de contas, o primeiro ano do seu mandato será com o plano plurianual deste mandato. Então, qualquer que seja o governador, o primeiro ano do próximo mandato será governado sob vigência do plano plurianual deste mandato. Isso é bom, de certa maneira é bom, porque cria uma coerência entre os mandatos. Então, o plano plurianual tem este papel. A lei de diretrizes orçamentárias, que também será, que também creio que já tenha sido aprovada este ano na Assembleia Legislativa, não tenho certeza, já, né? A lei de diretrizes orçamentárias tem como função preparar o caminho para a elaboração da lei orçamentária anual. É uma lei preparatória. Eu perguntei, Ana, por que no Congresso Nacional a lei de diretrizes orçamentárias, que deveria ter sido aprovada no primeiro semestre, ainda não foi. Então, não é assim tão simples. Tudo bem, a nossa Constituição Estadual, no artigo 22 do Ato das Exposições Constitucionais Transitórias, prevê que o projeto de lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado até oito meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. Em tese, tem que estar aprovado mesmo, está correto o que a doutora Ana Beatriz me informou. A lei de diretrizes orçamentárias, a doutrina, sobre ela, a doutrina tende a apresentar críticas. A doutrina mais abalizada, por exemplo, o professor Ricardo Lobo Torres, desconsidera a importância da lei de diretrizes orçamentárias. Afirma que, na verdade, não teria tanta importância assim, afinal de contas, um ano é muito curto, um exercício financeiro é muito curto, e não haveria tempo suficiente para aprovar a LDO e a lei orçamentária no mesmo ano. Tenho minhas dúvidas e não concordo com a posição do professor Ricardo Lobo Torres. Eu acredito que a lei de diretrizes orçamentárias tem uma função importantíssima. Primeiro, como lei preparatória do orçamento anual, é importante por causa disso, traz algumas informações necessárias para ordenar os poderes do Estado. Então, o Poder Judiciário, por exemplo, só poderá gastar, só poderá incluir na sua proposta orçamentária, só poderá incluir despesas que foram decididas na LDO, até o limite definido na LDO. Então, o percentual da despesa do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Ministério Público, estarão na LDO. Então, é a LDO que define esse percentual. Durante a elaboração da LDO, todos os partidos, todos os poderes e o Ministério Público participam na sua negociação. Existe ainda uma dúvida, ainda está muito incipiente o debate, que é a participação da Defensoria Pública. A Constituição prevê a autonomia orçamentária e financeira da Defensoria Pública, mas o próprio governo federal vem disputando com a Defensoria o grau de autonomia orçamentária e financeira que a Defensoria Pública pode ter. É uma DI proposta há pouco tempo. Então, todos devem participar na elaboração da LDO para definir o percentual. Então, existem percentuais do orçamento que poderão ser utilizados por cada um dos poderes. E é na LDO que estará. Então, nós temos já a LDO este ano, lá já estão os percentuais que cada poder poderá utilizar nos recursos no ano que vem. Então, toda proposta orçamentária vai ter que ser feita dessa forma. E a LDO define os prazos para a apresentação das propostas por cada um dos poderes e para o Ministério Público. Por quê? Porque após aprovada a LDO com os percentuais cabíveis a cada um dos poderes e órgão e o Ministério Público, esses percentuais serão decididos internamente a cada um deles. Então, o Poder Legislativo determinará o seu orçamento, o Executivo já tem o seu orçamento, o Judiciário fará o seu orçamento, o Ministério Público fará o seu orçamento. No prazo fixado na LDO, todos os orçamentos serão consolidados pelo Governador de Estado. O Governador de Estado consolida as propostas numa só. E por isso que, como diz a Constituição, e a Constituição Estadual repete a Constituição Federal nesse aspecto, a iniciativa de lei orçamentária, aliás, de qualquer das leis orçamentárias, é a iniciativa do Governador de Estado. Só o Governador de Estado pode apresentar as propostas orçamentárias. Todas ali, PPA, LDO e LOA. Cabe ao Governador de Estado consolidar as propostas orçamentárias dos poderes e do Ministério Público numa proposta só. Esse é o papel do Poder Executivo. E o Poder Executivo, até três meses antes do final do exercício financeiro, deverá encaminhar a proposta consolidada para a Assembleia Legislativa, a fim de aprovar, então, a lei orçamentária anual. Então, o Poder Executivo é responsável por consolidar a proposta inteira, numa coisa só, numa proposta só, e encaminha para a Assembleia Legislativa para deliberação. Está bom? A lei orçamentária anual. Então, as três leis devem ser sempre harmônicas. Tanto a Constituição Federal, Estadual, como a lei de responsabilidade fiscal, exigem harmonia, equilíbrio entre todas as leis orçamentárias. E exige também que haja equilíbrio entre receitas e despesas. É imprescindível o equilíbrio entre receitas e despesas. Nós estamos vendo agora nos jornais, nos últimos meses, que a proposta do governo federal teria um desequilíbrio. Na verdade, não é exatamente isso. Não existe um desequilíbrio na proposta. A proposta está equilibrada. O que existe é uma previsão de desequilíbrio ao final do exercício financeiro do ano que vem, lá para 2016, como acontecerá esse ano? Haverá um desequilíbrio, um déficit nas contas públicas, muito provavelmente isso acontecerá. Está bom? Então, vejam, as três leis, como são leis, precisam ser aprovadas pela Assembleia. Vejam o papel importante da Assembleia. A Assembleia trabalha grande parte do ano sobre essas três leis. Então, não é verdade, o que corre pelos jornais, que a competência legislativa da Assembleia e da Câmara Municipal é muito baixa. É muito baixa. Por quê? Não é verdade que a Assembleia e a Câmara dos Vereadores possuem competências muito pequenas. Não é verdade. Porque só as leis orçamentárias tomam uma grande fatia do tempo durante o exercício financeiro. Contavam as lendas, não sei se isso é verdade ainda, mas no Congresso Nacional, no final do ano, no momento em que se aprova o relatório final pela Comissão Mista do Orçamento, até as cores do Congresso mudam para a cor dourada, para comemorar o final dos trabalhos, significando dinheiro. Então, é um momento solene, é um importantíssimo esse momento, porque se termina um trabalho que é indispensável para a existência do Estado. E vejam, eu pus o segundo ponto no slide, sobre a natureza jurídica das leis orçamentárias. Porque, após ter dito tudo isso sobre as leis orçamentárias, nós temos essas três leis, nem sempre os governos cumprem o que está na lei orçamentária anual. Então, no ano que vem, do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro, esta lei estará em vigor, a lei orçamentária anual. Lá estão as receitas e as despesas. Mas por que eu coloquei ali natureza jurídica das leis orçamentárias? Porque as leis orçamentárias não são impositivas. Ou seja, são leis no sentido formal. Elas são formalmente lei, aprovadas no Legislativo, mas elas não contêm comando. Elas não são exigíveis, não geram direitos para terceiros. Os cidadãos não poderão reclamar, exigir no Judiciário, uma indenização pelo não cumprimento da lei orçamentária. Porque a lei orçamentária não gera direitos. Ou seja, trata-se de uma lei autorizativa apenas. Autoriza os entes públicos a gastarem dinheiro. Mas não exige que gastem o dinheiro. A lei orçamentária em si não exige o gasto do dinheiro. Então, não há nenhum direito decorrente disso. Nós podemos aqui dizer, olha, então vamos criar, transformar a lei orçamentária em uma lei impositiva. Já houve proposta nesse sentido no Congresso Nacional. Hoje só existem as emendas. Mas no início, quando foi apresentada a proposta, pelo então senador Antônio Carlos Magalhães, a ideia era transformar o orçamento inteiro em um orçamento impositivo. Ou seja, de execução obrigatória. Isso não ocorreu. Não passou pelo Congresso Nacional. E como as assembleias legislativas deverão atender também o que está na Constituição, não é possível aplicar nos Estados o orçamento impositivo, neste ponto. Então, o orçamento não será impositivo. Ele é apenas autorizativo. Não quer cumprir, não cumpre. Evidentemente, se quiser cumprir, se quiser atuar de alguma forma, terá que atuar como autorizado. Mas não precisará atuar se não quiser. E nem precisa justificar. Não quer implementar uma política, não precisa justificar. Tá bom? Tudo bem. Passemos adiante. Processo legislativo orçamentário. É o segundo ponto. Como disse a vocês, a competência é do governador para iniciar o processo legislativo. Cabe ao governador sempre. Não é permitido que a Assembleia Legislativa tome para si certas competências que são do governador. O que pode fazer a Assembleia Legislativa participando, então, do processo legislativo orçamentário é a apresentação de emendas dentro do projeto, sobre as quais a doutora Ana vai tratar em seguida. O que não é possível, isso já ocorreu em outros estados e o Supremo Tribunal Federal já julgou inconstitucional, é a Assembleia Legislativa avocar para si a responsabilidade para incluir alguns temas na lei orçamentária em detrimento da competência do governador. Ou seja, toma para si apenas a responsabilidade de incluir alguns temas na lei orçamentária e retira da competência do governador. Uma disposição como esta é inconstitucional. Então, é preciso manter a competência do governador para apresentar a lei orçamentária. Isso vige no Brasil. Nos outros países, não é exatamente desta forma que ocorre. Nos Estados Unidos, por exemplo, a lei orçamentária de competência do poder legislativo, tendo em vista a Constituição americana, mas algumas leis mais tarde vieram para limitar o poder do poder legislativo, para evitar o déficit orçamentário. Mas no Brasil, nós temos uma disposição expressa na Constituição, que prevê a competência de iniciativa do governador do Estado. Tá bom? Bom, como que funciona o trâmite? O governador, no prazo apontado na Constituição Estadual, três meses antes do final do exercício financeiro, deve encaminhar a proposta à Assembleia Legislativa. Na Assembleia Legislativa, há uma comissão que deverá tratar sobre esse tema. E nós temos três comissões na Assembleia Legislativa que tratam sobre matéria orçamentária, sendo que apenas uma delas, tratará sobre os planos orçamentários, que é a comissão do orçamento. Então, a comissão do orçamento dentro da Assembleia Legislativa cuidará do processo de deliberação dentro da Assembleia. Nós temos aqui no Legislativo as seguintes comissões. Comissão de Finanças, que trata, por exemplo, da dívida pública do Estado, comissões do orçamento que trata do orçamento do Estado e a comissão de tomada de contas que trata da prestação de contas do governador. Então, nós temos três comissões aqui dentro da Assembleia Legislativa que são comissões permanentes. No Congresso Nacional, nós temos uma comissão só que trata de tudo, que é a comissão mista do orçamento. Não existem comissões separadas, esta é a única comissão permanente. Na Assembleia Legislativa temos três. Não há nenhum empecilho em criar três comissões separadamente para tratar desse assunto, desde que elas sejam permanentes. Não podem ser temporárias, elas fazem parte da estrutura da Assembleia Legislativa e estão lá criadas no regimento interno da Assembleia Legislativa. Na comissão do orçamento, então, é que ocorrerá o debate sobre a proposta apresentada pelo governador. Todo o trabalho deverá acontecer ali. É importante que a comissão seja muito bem munida com bons parlamentares, com bons assessores que possam realizar o trabalho, que é um trabalho hercúleo, muito extenso e que não é assim tão fácil de ser feito. Aliás, não sei se os senhores já viram como que é uma lei orçamentária aprovada, mas só para os senhores terem uma ideia, a lei orçamentária da União deste ano possui de anexos aproximadamente mil laudas. É uma lei extensa. No Estado do Paraná nós temos aproximadamente este tamanho, né? Se você quiser pegar ali para mostrar, está ali. Ah, muito obrigado. Então, a lei é aprovada. Esta aqui, né? 2014. Aprovada 2014 e vigente 2015. É isso. Esta é a lei orçamentária anual. Se os senhores quiserem ler toda ela, está aqui disponível mais tarde. Agradeço, senhora, pelas leis. Leitura de velo de cabeceira. Leitura de cabeceira. É. Mas, vejam, tudo o que o governo quer fazer neste ano está aqui. Está aqui. Desde compra de material escolar até o pagamento da luz rosa dos prédios públicos neste mês, mês de outubro rosa, né? Até o cafezinho que os senhores tomam, tudo isso tem que estar ali, na lei orçamentária. Nem que sejam em dotações amplas, mas tem que estar ali, tem que estar autorizado. bastante... Então, vejam como isso é tão próximo da nossa vida e nós nem notamos como aquele... aquela quantidade de papel nos é tão importante para a nossa vida. Tá? Então, é importantíssimo o orçamento. Tudo bem. Então, a comissão do orçamento está no regimento interno, previsto no artigo 201, o regimento hoje vigente. Após a discussão na comissão do orçamento, a proposta com o relatório é submetida a plenário que, então, ou aprova, encaminha para o governador até o final da sessão legislativa, lá no finalzinho de dezembro, e o governador sanciona a proposta orçamentária. O governador pode até vetar algumas exposições, nada impede. Ele pode vetar algumas exposições, é um projeto de lei como qualquer outro. Mas, em geral, o sanciona rapidamente. E aí, passa, então, a viger a partir da publicação. O projeto passa a produzir efeitos, afinal, torna-se uma lei e o papel da Assembleia Legislativa não acaba. A Assembleia Legislativa permanece mantendo a função de controle, controle permanente. Por isso que existem aquelas comissões permanentes. Aqui, por exemplo, tem uma comissão, existe a comissão de tomada de contas, que é a comissão que cuida da execução do orçamento. Tem a função de fiscalização da lei orçamentária. Então, nós temos lá, no artigo 75 da Constituição Estadual do Paraná, que o controle externo a cargo da Assembleia Legislativa será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, ao qual compete apreciar as contas prestadas anualmente pelo governador de Estado, mediante parecer prévio, que deverá ser elaborado em 60 dias a contar do seu recebimento. Vejam, aqui a Constituição Estadual diz que a Assembleia Legislativa depende do auxílio do Tribunal de Contas. É verdade, o Tribunal de Contas tem um papel importantíssimo para municiar a atuação do Legislativo, mas é aqui no Legislativo que o controle efetivamente acontece. É nesta Casa que está o controle por excelência. Não no Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas tem um papel importante também, especialmente para outras contas prestadas, mas também tem um papel importante para as contas do governador, mas é aqui na Assembleia que está o controle por excelência. É importante que funcione muito bem a comissão de tomada de contas para controlar a aplicação dos dinheiros públicos. Aqui no Regimento Interno nós temos o seguinte, no artigo 33D, é um artigo mais recente, que diz o seguinte, compete a comissão de tomada de contas manifestar-se sobre representações e recursos dos atos do Tribunal de Contas. Dois, tomar as contas do governador. três, fiscalizar as entidades da administração indireta. E quatro, apreciar anualmente as contas do Tribunal de Contas. Então vejam, todas essas competências estão lá no Regimento Interno da Assembleia Legislativa. O papel da comissão de tomada de contas, acompanhar o funcionamento do governo, observando as contas do governador após o parecer do Tribunal de Contas. é só uma observação. O prazo que está na Constituição Estadual, o entendimento de que o prazo é um prazo impróprio, ou seja, ele não é obrigatório. Ele não precisa ser cumprido em 60 dias. O Tribunal de Contas pode demorar mais tempo, como de fato demora. Não é assim um trabalho tão simples também. Então demora um pouco mais. Tudo bem, então a comissão de tomada de contas tem o papel de julgar, aliás, apreciar o parecer e a Assembleia Legislativa como um todo tem o papel de julgar as contas do governador. Então vejam, não é o Tribunal de Contas que julga, são vocês que julgam as contas do governador. É um julgamento baseado no parecer do Tribunal de Contas. A Assembleia Legislativa poderá concordar com o parecer ou poderá não concordar com o parecer. Fica a critério da Assembleia Legislativa. Pode ignorar o parecer. Não há nenhum problema nisso. Afinal de contas, a própria utilização do dinheiro público, se não houver nenhuma ilegalidade patente na execução do orçamento, o Tribunal de Contas pode discordar de algum ponto que a Assembleia Legislativa não concorde e não vejo nenhum problema nisso. Afinal de contas, existe uma conotação muito política no controle das contas públicas. A Assembleia Legislativa pode entender que não era adequado o entendimento do Tribunal de Contas quando disse que o governador deveria usar o dinheiro para X e não para Y. A Assembleia Legislativa pode mudar totalmente a forma como julgará as contas e dizer, olha, nós concordamos com as contas do governador, embora o Tribunal de Contas seja dito o contrário. Ou então, o Tribunal de Contas pode dizer as contas estão de acordo e a Assembleia Legislativa pode dizer não, não estão de acordo. Tem problema que nós não estamos aceitando. Inclusive, com relação a algumas despesas que foram feitas e a Assembleia Legislativa não concorda da forma como foi feita. Isso pode gerar desconforto para o governo do Estado. Não queria entrar em tantos detalhes, falar tanto sobre detalhes técnicos sobre orçamento, queria apenas, a finalidade era traçar alguns conceitos da lei orçamentária no Estado do Paraná e eu até reduzi um pouco minha fala para deixar mais espaço para que discutamos após responder perguntas e podemos discutir eventuais dúvidas ou indagações ou até mesmo levantamento de algumas teses sobre o orçamento no Estado do Paraná. Então, reduzi um pouco minha palavra para deixar aberto para os senhores. Tá bom? Então, muito obrigado. Agradecemos a brilhante palestra do Dr. Rodrigo Luiz Canayama e passamos a palavra para a Senhora Ana Beatriz do Prado. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui conversando com vocês. vou tentar passar assim da maneira mais fácil possível para vocês entenderem o trâmite aqui na Assembleia Legislativa e primeiramente também gostaria de agradecer o Dr. Giliard, diretor legislativo, pelo convite de estar aqui participando dessa palestra, ao Dr. Juarez, diretor de apoio ao plenário, à Dra. Frances, que é a coordenadora da Escola do Legislativo, Dr. Guilherme, Dr. Guilherme também, que é coordenador do Núcleo de Apoio Legislativo, que também esteve presente na elaboração, no caso, dessa palestra, e os demais diretores da casa, a mesa executiva, e parabenizar o Dr. Rodrigo pela palestra proferida aqui para vocês. Eu vou tentar, então, conversar com vocês do trâmite que é feito aqui dentro da Assembleia. E, como o Dr. Rodrigo já passou a parte constitucional para vocês, agora vem a parte prática das leis. Bom, a comissão de orçamento, ela é formada por sete deputados. O deputado Nereu Moura, que é o presidente, o vice-presidente é o Francisco Bira, o relator é o Rússi e os membros Ricardo Arruda, Cristina Silvestre, Rasca Rodrigues e Nelson Luerce. A comissão de orçamento faz parte das comissões permanentes da casa, como já foi citado, e a comissão de orçamento é uma comissão um pouco diferente das demais. Aqui na Assembleia, quando colocados os projetos no plenário para ser votado, eles passam primeiro, eles são protocolados no plenário, vai para o legislativo, para fazer a autuação, e o legislativo envia para as comissões pertinentes que vão ter que analisar o projeto. Então, a primeira comissão que sempre passa todos os projetos é a CCJ. E depois, conforme o assunto, vai para a comissão, vamos supor, se for de saúde, então vai para a comissão de saúde, ou se tiver mais alguma coisa que tenha no projeto, pode passar para outra comissão. A comissão de orçamento já é um pouco diferente, como eu falei. O projeto chega na Assembleia e é entregue para o presidente. O presidente lê em plenário e ele envia para a comissão, para a diretoria legislativa. A diretoria legislativa autua o projeto e envia para a comissão de orçamento. na comissão de orçamento é feito todo o trabalho e não é passado para nenhuma outra comissão. Por quê? Porque é um assunto muito técnico, então não tem, sabe, não vai passar por outra comissão porque é bem, fica justamente na comissão de orçamento. Então, o orçamento, quando chega na Assembleia, ele chega no projeto assim. Esse é o projeto de orçamento que chega na Assembleia. Como é feito esse projeto? As secretarias, é o executivo que manda, como o doutor Rodrigo já colocou. As secretarias, elas elaboram os orçamentos, mandam para a secretaria da Fazenda e lá eles fecham o orçamento com todo o orçamento de cada secretaria. Aí, depois que ele fecha tudo isso e todas as receitas, todas as despesas que são colocadas no orçamento, aí que fechou, vem para a Assembleia conforme o prazo que o doutor Rodrigo já falou. Pode passar. Bom, então, os três instrumentos básicos da programação, que já foi falado também, o plano plurianual. O plano plurianual, ele chega assim para nós também. Esse daqui é um projeto do plano plurianual. A lei de diretrizes orçamentárias, ela só vem no texto. Essa daqui é a lei de diretrizes orçamentárias. E a lei orçamentária, como eu já mostrei, é esse projeto aqui. Esses prazos aí, o doutor Rodrigo já falou para vocês, que são os prazos constitucionais do plano plurianual, da lei de diretrizes, da lei orçamentária. Isso daqui, eu coloquei só para conhecimento, para a curiosidade de vocês. O orçamento de 2016, a receita corrente líquida é 51 bilhões. E é dividido conforme o que vem no orçamento. Então, a educação tem 8,1 bilhões, a saúde tem 3,2 bilhões, ciência e tecnologia tem 396 milhões, segurança 3,5 bilhões, e investimentos 6,5 bilhões, pessoal do executivo 14,7 bilhões. Então, nesse orçamento, tem constitucional, são secretarias que são com valor constitucional já definido no orçamento. Então, a educação, ela tem a constitucionalidade dela de 30% no valor. a saúde é 12%. A ciência e tecnologia é 2%, daquele valor de 51 bilhões. Pode passar. O orçamento dos poderes também é constitucional, também. O legislativo, ele tem 5% do valor. É da receita corrente líquida, só que é assim, são várias receitas que a gente faz feita a conta. Então, para a saúde e educação, é feito na receita corrente líquida. E a do legislativo é da receita corrente. Então, cada um tem um valor que é feito a conta. Então, são isso tudo constitucionalmente dentro do orçamento. A defensoria está estipulada a 45 milhões, só que a defensoria não é constitucional ainda, ela não tem um limite constitucional. O judiciário é 9,5% e o ministério público é 4,1%. Então, daí é somado esse valor para os poderes. a elaboração do orçamento aqui na Assembleia como que faz? Nós fazemos quatro tipos de emendas para o orçamento. A emenda é a despesa, que são as emendas que acrescem valor dentro do orçamento. Porém, para a gente acrescer valor, a gente não pode aumentar daqueles 51 bilhões que está lá. A gente tem que tirar de algum lugar a qualquer valor que a gente acrescente no orçamento, a gente tem que ir em uma outra fonte, numa obra, enfim, a gente tem que ver um lugar que não comprometa o orçamento e tira para colocar nas emendas da despesa. Eu vou mostrar para vocês onde não se pode mexer dentro do orçamento em hipótese alguma. Em pessoal e em cargos sociais, não pode tirar nada. serviço da dívida, transferências constitucionais aos municípios, precatórios, obrigações tributárias e contributivas, fontes vinculadas, contrapartidas de programas financiados, manutenção mínima dos órgãos e dotações com recursos próprios, que é essa fonte 250 e a 284, que são dotações que se faz remanejamento na própria secretaria, no caso, próprio órgão. Então, nessas fontes não pode entrar, porque se a gente entrar em alguma, é inconstitucional e é vetado. Não pode de jeito nenhum. Daí está. O outro tipo de emenda que a gente faz é a emenda ao conteúdo programático. Essa emenda, ela já tem no programa, no orçamento, um programa que tem uma sobra de programa. Vamos supor, o governador define fazer asfalto na região oeste. Aí, ele chega ali e já põe alguns municípios da região oeste que vai ser feito o asfalto. Então, tem uma sobra. Ele deixou lá uns 40% daquele programa sem nenhum município. Então, os deputados podem colocar a emenda dentro desse programa e citar o município que ele quer. Portanto, tem que estar dentro da região que tem aquela sobra. Mas, isso tudo, depois eu já vou mostrar para vocês, a gente faz uma elaboração aqui, quando chega o orçamento, eu vou mostrar para vocês qual é o trabalho da comissão para os deputados poderem trabalhar. vou chegar no fluxograma agora, daqui a pouco já passo para vocês. Daí, a gente faz a emenda coletiva também. A emenda coletiva, o deputado vai fazer com a assinatura de outros deputados. Os deputados têm uma obra grande, alguma coisa de vulto maior, então, ele faz essa emenda coletiva, ele pega a assinatura dos parlamentares, um apoiamento no plenário, é entregue para a comissão de orçamento, a comissão é que vai colocar no sistema. E a emenda ao texto de lei. Dentro do orçamento tem uma parte que é um texto da lei, que está colocando tudo o que o governo pretende fazer. Então, nesse texto de lei, os deputados também podem mexer. Ele pode pôr a emenda supressiva, que pode tirar um artigo, a supressiva, ele pode colocar uma emenda aditiva, que é uma nova emenda dentro do texto, e a emenda modificativa, ele pode pegar um artigo e modificar, portanto, não descaracterizando a essência do substitutivo. Aqui é o fluxograma das ações da comissão de orçamento. Então, como eu já conversei com vocês, vou passar só para vocês entenderem melhor. A gente recebe o projeto de lei do executivo, após anunciado em plenário, encaminha-se para o DL para atuar, e é recebido na comissão de orçamento. Quando chega na comissão de orçamento, a gente faz um estudo dessa proposta, colhe todas as informações para elaborar a ação dos formulários que vão receber as emendas. Nós temos, na comissão de orçamento, um programa que é trabalhado junto com a Celepar. Então, a Celepar é que faz o programa. A gente trabalhou junto com a Celepar e colocou tudo o que a gente precisava para os deputados poderem trabalhar da melhor maneira possível, mais acessível e que não dê problema para eles. Então, a gente tem um programa bem bacana, que já é passado para todos os deputados, todos eles têm acesso e, então, eles trabalham nesse programa. Daí está, nós identificamos as dotações orçamentárias aqui, que são os códigos que identificam os projetos e as atividades para alimentar o programa. Então, a comissão de orçamento é aquela que alimenta o programa. A gente pega tudo isso que eu falei e tem que colocar no programa da CDPAR. Daí a gente prepara os manuais simplificados para os assessores dos deputados e para os deputados poderem ver o que vão fazer. Então, esses manuais que a comissão prepara é assim. Esse daqui é das emendas coletivas, das emendas do texto, das emendas da despesa e da emenda do conteúdo programático. Aqui dentro tem todas as instruções, inclusive do programa, como os deputados vão elaborar as emendas. Aqui dentro também tem, a gente costuma fazer, um cardápio, que são ações que os deputados, que a gente acha que pode sair porque não é obrigatório pagar as emendas, não é autorizado, não é impositivo. Então, a gente, dentro do orçamento, a gente vê o que tem e que a gente também conversa com as secretarias para ver as coisas que eles vão liberar. Então, a gente coloca num cardápio para justamente os deputados não perderem emenda, para não ser rejeitada, para ter pelo menos uma chance que se o governador for pagar, pelo menos está dentro do que está estipulado nas secretarias, que vai ser pago. Então, isso daqui é distribuído para todos os deputados, esse daqui é das emendas do orçamento, essa daqui a gente já fez, porque esse ano a gente está com o plano plurianual, a gente também tem o manual, e essas daqui são sugestões das emendas do conteúdo programático, aqueles programas que eu falei que tem sobra dentro do orçamento. pronto. Então, a gente faz esse trabalho justamente porque isso daqui tem que ser passado para os deputados para eles não fazerem nada que não esteja correto. Daí, então, a gente preparou esses manuais simplificados, a gente conversa com o deputado, com a comissão de orçamento, e aí abre o prazo para a elaboração das emendas. Esse ano o orçamento, a entrega das emendas vai até dia 4 de novembro para todos os deputados. Nesse inteirinho, a gente vai dando suporte técnico a todos os gabinetes. Nós damos suporte técnico para todos os deputados e para todos os assessores. Nós fazemos um trabalho meio individualizado, então, todos eles vão na comissão, esses manuais, a gente só entrega na comissão mesmo, porque a gente quer que eles estejam junto com a gente, para a gente explicar, para tirar dúvida, enfim, para eles poderem começar a trabalhar com mais segurança. Mas, nesse inteirinho da abertura das emendas, a gente fica à disposição para tirar todas as dúvidas que ocorrerem com os gabinetes e os deputados. Daí está, encerrado o prazo, que é dia 4, daí começa a análise das emendas. O ano passado entrou 1.700 emendas. Então, é feita uma análise de todas as emendas. A gente tem que olhar uma por uma para ver se não tem erro, se ela é consistente com o projeto, enfim. Hoje, está bem difícil errar uma emenda, porque, como a gente dá esse manual com esse cardápio, e é tudo com código, eu vou mostrar para vocês depois como que é uma emenda, só para vocês terem noção que é bem difícil fazer errado. Eu trabalho online com os deputados, com as assessorias, com o gabinete. Então, no final da tarde, porque durante o dia a gente não consegue entrar no sistema e ver o que eles estão fazendo, porque a gente atende 54 gabinetes, então, é complicado. nós não atendemos só os gabinetes, nós atendemos todos os órgãos. Então, às vezes, a secretaria manda o orçamento para a secretaria da fazenda para fechar, o que eles, às vezes, fazem? Eles tiram alguma coisa e aí fica faltando recurso para a secretaria deles. Então, eles vêm aqui na assembleia pedir para fazer um reforço de dotação na secretaria deles. Só que, assim, é bem complicado também, porque, para você tirar o valor que geralmente eles pedem, a gente tem que entrar em uma outra secretaria. Então, é bem difícil, porque, como a receita está curta, então, a gente faz o que a gente pode aqui, tenta, bom, tenta fazer o melhor possível. Então, quase todas as secretarias vêm conversar com a gente, a gente atende todos os poderes, Ministério Público, TJ, então, a gente faz um trabalho, assim, não só dos deputados, a gente atende o Estado como um todo. Inclusive, vem, às vezes, o prefeito, enfim, a gente atende o Estado como um todo. Depois que é feita essa análise, a gente começa a consolidação das emendas para fazer os primeiros relatórios. Então, nesses relatórios, a gente vai elaborar os anexos para colocar no orçamento das emendas. Então, como eu falei que tem quatro tipos de emendas, nós temos que fazer, então, um anexo da emenda da despesa, nós temos que fazer um anexo das emendas do conteúdo programático, nós temos que fazer um anexo das emendas coletivas, e, por fim, nós temos que fazer um anexo dos cancelamentos das emendas da despesa. Então, para aquelas emendas da despesa, nós temos que colocar no anexo de onde nós estamos tirando o recurso para colocar naquela emenda. Depois disso, a gente elabora o substitutivo geral, que daí, no substitutivo geral, é que vai entrar as emendas do texto. Então, a gente modifica, vê o que entra, a gente faz um relatório para os deputados, colocando todas as emendas que entraram, e uma justificativa, um parecer de cada emenda. por que ela foi aprovada, por que a gente está rejeitando. Então, a gente tem que passar isso para os deputados para eles saberem qual é o motivo do acatamento ou rejeição da emenda. Depois de feito tudo isso, a comissão de orçamento se reúne, é passado todo esse trabalho novamente para eles, daí eles vão votar o substitutivo geral, e é feito o parecer também em cima do das leis, dos projetos. Aí, aprovado na comissão de orçamento, ele vai para a votação em plenário. Normalmente, quando é votado na comissão de orçamento, é muito difícil se modificar no plenário. Para se modificar no plenário, é só se tiver um requerimento pedindo destaque da emenda, no caso que foi rejeitada ou se foi acatar e eles não querem, então, nesse requerimento tem que ter 18, um terço dos deputados tem que assinar e aí fazer o destaque da emenda sem discussão, só acatar ou rejeitar a emenda. Lógico que tem discussão, no regimento fala que tem que ser sem discussão, mas os deputados discutem, porque eles estão querendo aquela emenda de vota. Aí está, depois de feito isso, vai para a segunda votação, volta para a comissão de orçamento, projeto, para ser feita a redação final. A comissão também que faz a redação final. Depois que é feita a redação final, vai para o autógrafo, aqui na Assembleia, que é na diretoria de apoio ao plenário, que fecha, e o encaminhamento ao executivo para a ascensão. esse é o trâmite do orçamento, tanto do PPA, quanto da proposta orçamentária, e quanto da LDO. Então, como já foi falado, o orçamento está com a gente, nós estamos trabalhando o orçamento, e nós estamos trabalhando o plano plurianual também, esse ano. E depois, eu vou mostrar agora, só para a curiosidade de vocês, como é feita uma emenda, só para vocês terem, muita gente que é aqui, que está trabalhando, que tem o manual, sabe como que é, mas tem muita gente de fora, então a gente vai passar só para vocês terem uma noção de como é feita a emenda. Bom, isso daí, quando o pessoal entra no sistema para fazer emenda, é essa tela que vai aparecer para eles. Então, lá em cima vai aparecer o nome do deputado, o autor da emenda, aí está, o que eles fazem? O pessoal tem que fazer para a emenda, justamente junto com esse manual que eu passo para eles. Aí eles vão tirar todos os objetos desse manual. Então, vem o nome do deputado, aí depois vem o município, ele só seleciona o município, que ele está pedindo a emenda, aí é o objeto da emenda, esse objeto tem no manual. Então, esse, a pessoa já digita só o número que está no manual. Quando ele digita esse número aí, esse objeto, já vai preencher, já vem, que a gente já deixa pronto, a comissão já deixa tudo pronto para quando eles digitarem ali, já sai. A descrição do objeto, ali no caso, eu coloquei viatura leve para quatro portas, para a segurança pública. Aí ali, então, vai sair. A descrição do objeto, que é viaturas para a polícia militar, daí o complemento, que é recurso para aquisição de viatura para a polícia militar, daí unidade de medida, veículo, projeto atividade, é o número do projeto que está, essa ação, que é investimentos para o Paraná Seguro, aí natureza de despesa, equipamentos e materiais permanentes, que é para onde que vai, e órgão, daí secretaria de Estado da Segurança Pública, administração penitenciária, qual unidade que está saindo do gabinete do secretário. E ali vem o destinatário, no caso, aí eles vão digitar isso daí, recursos para aquisição de viatura leve, quatro portas. Isso está no manual, essa descrição tem no manual para eles poderem fazer assim, que daí fica um padrão, o relatório vai ficar padrão. Bom, eu quero, é isso, acho que, assim, para vocês entenderem um pouco, assim, lógico, se eu for falar aqui, eu vou ficar o dia inteiro falando, mas acho que a parte principal, para vocês entenderem o trâmite do orçamento, é isso que eu passei para vocês. Eu queria, pode passar. E aí a exclusão, por favor? Esse daí é o cancelamento, a gente que faz na comissão de orçamento. É aquele cancelamento que a gente coloca no final, no anexo lá, que é nós que fazemos. Não, não é a comissão que faz. devido ao fato de ter muito lugar que não se pode mexer e que ia ficar bem difícil para vocês mexerem, porque vocês vão ter que estudar a proposta inteira para ver de onde que vocês vão tirar algum recurso. Então, a gente já faz na comissão para não ter problema depois. Eu quero passar aquela última, penúltima folha lá. Bom, eu quero citar isso daqui para vocês, que é, isso daqui é bem antigo, é de Marcos Tulli Cícero, de Roma, de 55 anos antes de Cristo, para vocês verem como isso é bem atual. O orçamento nacional deve ser equilibrado, as dívidas públicas devem ser reduzidas, a arrogância das autoridades deve ser moderada e controlada, os pagamentos a governos estrangeiros devem ser reduzidos, se a nação não quiser ir da falência. As pessoas devem trabalhar, devem novamente aprender a trabalhar em vez de viver por conta pública. Isso foi falado em 55 anos antes de Cristo. Eu queria também aqui agradecer a equipe que trabalha comigo, para finalizar, a Carme, que é minha fiel escudeira, que está lá sempre comigo, o Fúvio, o Rafael, o Rodrigo, a Angela, o pessoal de apoio, que sozinha a gente não faz nada, porque se não tiver a colaboração das pessoas, a gente não vai para frente em nada. E, para deixar um pensamento, para vocês ficarem à tarde raciocinando, eu quero só deixar isso daqui para vocês. Há grandes homens que fazem com que todos se sintam pequenos, mas o verdadeiro grande homem é aquele que faz com que todos se sintam grandes. Vocês já devem ter cruzado com pessoas assim, mas prestem atenção, eles realmente não fazem questão de serem notados. Obrigado, e deixo a Comissão de Orçamento à disposição de vocês. Agradecemos à senhora Ana Beatriz, e, neste instante, o diretor legislativo, Giliard de Alessi, procederá à entrega dos certificados de participação, como palestrantes, à senhora Ana Beatriz Prado e ao doutor Rodrigo Luiz Canayama. Obrigada. 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 Nesse instante, abriremos a palavra aos demais presentes. Aos demais presentes que queiram fazer algum questionamento aos nossos palestrantes ou contribuição relevante ao tema de hoje. Para isso, poderão utilizar o púlpito. Eu tenho uma questão aqui. Doutor Rodrigo, primeiramente, agradecer aos palestrantes. Mais uma oportunidade que a Escola de Governo abre para a Escola do Legislativo. Patrocinando essa ideia de divulgar as coisas que a gente tem aqui, repassar os ensinamentos, acho muito importante. Eu tenho uma dúvida, vou condensar em uma pergunta só para o doutor Rodrigo. Como proceder se uma obra que está prevista no PPA, para ela ser finalizada em determinado prazo, ela acaba avançando para o exercício financeiro subsequente? Como que deve ser procedido? Porque você vai ter que lidar com um resto para fazer esse pagamento. e como que lida, se existe um percentual, se existe um limite, até onde o governante, no primeiro mandato, como foi explanado pelo senhor, ele lida com um orçamento aprovado na gestão anterior. Então, pode se sentir um pouco engessado a margem, se há parâmetros, se há limites, até onde ele possa fazer essas alterações para colocar em prática o seu programa de governo. Muito obrigado pelas perguntas, Joias, eu agradeço. Realmente são questões da vida prática que trazem bastante dificuldades para nós, estudantes do direito. Que bom se toda a nossa vida fosse como está no papel. O Brasil tem tantas leis que transformaria a nossa vida em uma vida perfeita. Mas, infelizmente, as coisas são diferentes do que ocorre no papel. Bom, a primeira pergunta, caso atrase uma obra pública, que deveria ser concluída dentro do exercício financeiro, mas ultrapassa para o próximo exercício financeiro. Depende de como a execução da despesa ocorreu. Se a despesa já foi inteiramente empenhada num exercício financeiro, em que a obra pública se iniciou, no próximo exercício financeiro, haverá restos a pagar. Então, a obra pública poderá continuar desde que existam esses restos a pagar inscritos no final do exercício anterior. Então, a dotação orçamentária foi empenhada para esta obra pública. Ela não foi concluída, mas ela poderá ser concluída com os restos a pagar no final, no exercício financeiro subsequente, no próximo exercício financeiro. Não há nenhum empecilho que isso ocorra. Caso não tenha sido empenhada a despesa, ou, por exemplo, a obra pública envolvia mais de um empenho, e foi realizado apenas um empenho de uma dotação orçamentária, mas não de outra, neste caso, haverá necessidade de uma nova dotação orçamentária para concluir a obra pública. Aí, o orçamento vai ter que prever essa nova dotação orçamentária, senão não consegue terminar a obra pública. É um problema real da administração pública, porque é difícil cumprir prazos. Para concluir obras públicas é sempre difícil. Nós somos muito otimistas quando prevemos prazos e não é possível concluí-las. Não é um problema brasileiro só. Isso ocorre em qualquer lugar. Nós temos diversas dificuldades. Licitações, processo licitatório, sempre demorado, sempre há alguma impugnação, algum contratempo climático. Curitiba, por exemplo. Curitiba não tem como prever a construir uma obra pública. É difícil. Não chove todo dia. Então, todos esses problemas devem ser levados em consideração. Nós não levamos, achamos que é fácil, mas realmente gera esses contratempos. Então, não é tão difícil de resolver. Restos a pagar resolvem se as despesas estiverem empenhadas. Embora exista uma discussão entre despesas já empenhadas, que foi liquidadas e que não foi liquidadas. Mas os governos, em geral, assim mesmo, inscrevem restos a pagar, mesmo que não tenha sido liquidada ainda. Só passando por próximos exercícios financeiros. Isso é possível. O governo federal faz todos os dias esse tipo de operação. Com relação ao primeiro ano do mandato, é uma preocupação real. Porque neste primeiro ano do mandato, o governador está governando com o orçamento do ano passado, aprovado no ano passado, num outro mandato. E se fosse outro governo, como que ficaria? Ele teria que governar com a lei orçamentária aprovada no ano anterior? Sim, ele teria. Em tese, ele teria que fazer isso. É possível alterar a proposta orçamentária ou a lei orçamentária vigente neste primeiro ano? Sim, é possível também. Desde que haja aprovação por lei e desde que esteja de acordo também com a lei de diretrizes orçamentárias que foi aprovada no ano anterior e com o plano plurianual do governo anterior. Então, eles devem conversar. Na verdade, nós temos uma contradição temporal na relação entre as leis orçamentárias. A lei de ó, por ano que vem, já foi aprovada. Porque a própria Constituição define o prazo. O mais curioso é que a lei de ó deve obedecer ao PPA. Mas qual PPA que ela deve obedecer? Se no ano que vem, ela vigiará, ela continuará vigendo para a execução do orçamento. A lei de ó também é importante. Ela controla a execução do orçamento. Mas vigiará com uma nova PPA. Ela foi aprovada com a PPA do governo anterior, mas vigiará sobre uma nova PPA. Então, existe uma contradição, uma incoerência na precedência temporal entre uma lei orçamentária e outra. O correto seria que o governo já iniciasse com o plano plurianual novo, e não com o plano plurianual antigo. Essa seria a saída ideal. Tanto que eu defendo, sempre defendo, que o exercício financeiro não se inicie no dia 1º de janeiro. Na minha opinião, o exercício financeiro deveria começar em março, para que o governo assumisse e pudesse criar imediatamente o seu plano plurianual, para que houvesse tempo e já entrasse no governo pronto. E também temos outros problemas. Temos o carnaval. Mas nós damos guisada, que o Brasil é um país do carnaval, mas nós temos que nos admitir dessa forma, porque nós gostamos de carnaval. Então, para que brigar contra o que nós gostamos? Nós gostamos, então vamos admitir isso. Então, inicia o ano em março, em vez de ficar janeiro e fevereiro sem orçamento, que é muito comum. No estado do Paraná, dificilmente acontece, mas no âmbito federal, sempre acontece. sempre vem depois do carnaval. Então, para que brigar contra o que acontece? Até Curitiba não tem carnaval, tem por isso também. Algum participante? Não? Pode perguntar. Só um minutinho, por favor. Ele pediu antes. Oi, bom dia. Pode pôr no slide dos valores, por favor? Eu vim como estudante, então eu queria realmente entender a diferença entre o investimento de ciência e tecnologia, que você comentou que é em torno de 2%, e o de pessoal executivo, que ele é mais ou menos 60% dos valores. Por que essa diferença? Bom, o ciência e tecnologia é um limite já de vinculação constitucional. Então, é tirado de 26 bilhões, mais ou menos, da receita. Então, é esse valor que fica estipulado. Isso daí é tudo baseado em leis, entendeu? E o do executivo também. Na LDO e na lei de responsabilidade fiscal, já tem o percentual estipulado para pessoal. Então, eles têm que cumprir aquele valor já estipulado que está na lei. Entendi. Então, é uma porcentagem fixa, é isso? Pode falar. Isso. Posso fazer um? Pode, pode. Obrigado. Na verdade, a pergunta também teve relação com a diferença dos valores. Sim. Na verdade, veja, realmente, a ANAS está plenamente correta mesmo, existe um mínimo constitucional para ser investido em ciência e tecnologia. Então, este mínimo já está lá, sempre definido na lei orçamentária. Agora, com relação à despesa de pessoal, nós temos que considerar que os valores do executivo servem para o Paraná inteiro. Então, são valores bastante altos. Não é somente das secretarias, nem só do executivo. Todos os prestadores de serviços, servidores públicos que prestam serviço para o Estado estão lá. E isso inclui médicos, inclui professor, todos estão ali incluídos nesses valores. É todos no executivo, não é? É, só do executivo ali. Então, o valor é, de fato, muito alto. O governo federal também enfrenta esse problema. E como eu sou servidor público federal também, é difícil conter a despesa de pessoal. É muito difícil porque as garantias nossas dos servidores são extensas na Constituição. Então, fica difícil. Então, se cresce, se cresce o tamanho, o número do corpo de servidores, cresce. E a receita cai, por isso que alcança mais rapidamente o limite. Porque todos os limites são calculados em comparação com a receita. Então, se a receita cai, o percentual nominal cai também. Então, o limite nominal da despesa cai. Fica mais fácil atingi-lo. É por isso que hoje, todos os entes federativos estão em um problema de despesa de pessoal. mas não estão em um problema porque necessariamente aumentaram o tamanho do corpo dos servidores. Mas é porque a receita caiu muito. Então, a proporção prejudica o Estado. Como caiu a receita, cai também, consequentemente, o limite. Então, é um problema. Professor, existem limites legais para o julgamento pelo Poder Legislativo das contas, do parecer do Tribunal de Contas? Existem limites legais ou é um julgamento exclusivamente político? Veja, a atividade... A atividade do Poder Legislativo é política. Eu não posso exigir aqui que o julgamento se faça puramente de forma técnica. Até porque a técnica, só técnica, é difícil de eu dizer, olha, o julgamento é só técnico. Porque até mesmo a atividade do Poder Judiciário possui uma conotação política. Sobretudo do Supremo Tribunal Federal. Acaba legislando em certos momentos. Então, eu não posso exigir do Legislativo que seja estritamente técnico, ou seja, coloque na planilha. O Tribunal de Contas tende a ser técnico. Tende a ser técnico. Analisa tecnicamente e diz assim, olha, não é adequado gastar assim, seria melhor gastar de outro jeito. Não há problema nenhum. Existe uma preponderância da análise técnica pelo Tribunal de Contas. Embora também exista a conotação política. Isso é inevitável. Agora, no Poder Legislativo, é impossível exigir a tecnicidade antes da política. Não há limites. Não há limites. Então, digamos que o governador não possua a maioria dos parlamentares. O que, na minha opinião, é prejudicial para o governo. Qualquer governo deve ter uma coalizão que permita a ele governar. Ele precisa ter uma coalizão. Qualquer governo. Se o governador perde o apoio na Assembleia Legislativa, corre o risco de não ter as suas contas aprovadas. Porque os parlamentares, ao analisar as contas, dirão, olha, não está exatamente como nós aprovamos. Aqui não foi adequado, não foi atendido o princípio da economicidade. Gastou mais aqui, não devia ter gasto tanto. Então, é possível que se reprove sem as contas, mesmo que o parecer seja positivo, em razão de um argumento político. Não é possível que isso ocorra. A sociedade sempre urge por mais tecnicidade nas análises. Mas a própria sociedade não é assim. E a Assembleia Legislativa também não pode ser exigida de forma diferente da forma como atua. Nós estamos tratando aqui de política. Então, existe todo esse ingrediente que, na verdade, torna o assunto muito mais interessante. porque, senão, estaríamos presos às contabilidades, normas e tabelas. E a política é muito mais do que isso. Obrigado. Bom dia a todos. Professor Rodrigo, a respeito do auxílio do Tribunal de Contas ao Legislativo, que o senhor comentou na sua exposição, que tipo de auxílio o Tribunal, sendo um órgão mais jurídico que poderia expor essa situação, ele poderia contribuir com essa questão orçamentária? Qual seria esse auxílio, sendo que o Tribunal de Contas é um órgão de controle externo? Não seria um controle interno que deveria auxiliar nesta questão jurídica dentro do Legislativo? Exatamente por isso. Porque o Tribunal de Contas é um órgão que executa o controle externo junto com o demais. Sim, e como auxiliaria. Isso. E ele serve para auxiliar porque ele é que faz o parecer sobre as contas. Então, já indica. Ele seria um indicativo técnico. Mas isso seria posterior? Não, anterior à apreciação pelo Legislativo. Anterior. Sempre anterior. A nossa Constituição Estadual possui um dispositivo que eu confesso que eu achei muito interessante e não existe isso na Constituição Federal, que é a possibilidade da Assembleia Legislativa requerer auxílio do Tribunal de Contas antes da aprovação da proposta. E me parece um instrumento também que traz muitos benefícios para a elaboração. Se pede uma análise técnica. Olha, o que vocês acham dessa dotação? Eu não desconheço, mas a Constituição prevê a possibilidade. Poderia ser. Mas, observem, como disse, a atividade do Legislativo é política. nem sempre é adequado entrarmos em questões técnicas. É, não. Por isso mesmo. A pergunta é... Agradeço. A resposta já foi dada. Você falou no auxílio e eu entendo que esse auxílio ele deveria... Ele deve ocorrer na prática de maneira posterior. E eu acredito que um controle interno poderia ocorrer de maneira anterior, preventivamente. Sim. É que, do tribunal de contas, ele pode agir em três momentos. Ele pode agir previamente, que é uma exceção, não é normal. Então, neste caso, da nossa Constituição, mas em editagem de citação também, o tribunal de contas pode atuar anteriormente. Pode atuar concomitantemente à execução, fiscalizando, realizando auditorias, e pode... E deve atuar após a execução. Então, principalmente após. Você tem razão nisso. É principalmente depois, menos antes. Obrigada. Obrigada. Bom dia a todos. Quero mais uma vez cumprimentar a nossa Escola do Legislativo pela oportunidade de capacitação que nos oferece, pela qualidade dos palestrantes, em especial também pela oportunidade que dá aos nossos servidores, a exemplo da técnica legislativa, hoje do orçamento, onde servidores da casa também estão participando. Duas questões. Se há um... Se foi estabelecido, ainda que por acordo de cavaleiros, algum limite de emendas por parlamentares, se há essa quantidade, e só uma... Não uma pergunta, mas só uma reflexão, que a emenda, na verdade, acaba sendo uma faca de dois gumes. Nós que lidamos com a política, devemos sempre pensar que, ao adicionar uma emenda, nós estamos excluindo outra, inclusive, como a Ana colocou, que a própria comissão é que toma a iniciativa de dizer de onde está tirando, eu posso estar incluindo R$ 500 mil para reforço à segurança e estar excluindo R$ 500 mil da cultura, por exemplo, e quando for lá no Teatro Goeira, ser vaiado lá pelo Fiane e por alguns outros. Então, para a gente sempre pensar bem nessa questão da emenda, porque, ao dar R$ 100 para um, eu estou tirando R$ 100 de outro. O que a gente faz? Antes de distribuir o valor para os deputados, primeiro, a gente trabalha no orçamento para ver quanto a gente vai conseguir justamente para não prejudicar nenhum projeto. Nós não acabamos com nenhum projeto quando nós fazemos o banco de fontes para cancelamento. Esse ano, a gente conseguiu R$ 54 milhões. Então, antes de você estipular quanto vai ser liberado por deputado, a gente primeiro fecha esse banco de fontes. Então, a gente vai em cada projeto que tem, em cada ação, no caso, projeto, atividade, em uma fonte, você tira um pouquinho. Nós não tiramos, vamos supor que esteja lá estipulado R$ 10 milhões. Nós não tiramos R$ 10 milhões. Nós vamos lá e tiramos R$ 500, R$ 200 mil. Então, com isso, você não acaba com nenhum projeto, com nenhuma ação, nada. Então, a gente tira um pouquinho de cada projeto, atividade, para a gente poder fechar esse valor. Então, esse ano, a gente conseguiu R$ 54 milhões. Aí eu vou e falo para o deputado, o relator, o presidente. Deputado, a gente conseguiu R$ 54 milhões para o banco de fontes. Então, vai ter que ser R$ 54 deputados, vai ser R$ 1 milhão para cada deputado. Então, é assim que funciona. Então, não se preocupe que você vai lá para o Teatro Gaíra e não vai ser vaiado. E qual que era a outra pergunta? Só isso? Só isso? Então, é isso. Bom dia. A minha pergunta é se há e quais são os critérios para a composição da Comissão de Orçamento. Como são escolhidos os deputados que compõem a comissão? A Comissão de Orçamento é composta por sete membros, assim como todas as demais comissões permanentes da Casa, salvo a CCJ, que tem 13 membros, que aí é diferente. Esses sete membros, eles são indicados pelos líderes. É feita uma conta, de acordo com o regimento interno, na proporcionalidade dos partidos e blocos. E aí, de acordo com essa proporcionalidade, é feito o... você chega ao resultado de vagas por partido ou bloco partidário. E aí, o líder do partido e do bloco é quem indica quem será o membro titular e o membro suplente. A conta é um pouco difícil de explicar assim verbalmente. No regimento, fica mais fácil a leitura. Eu não lembro em que artigo que está exatamente, mas acho que, salvo engano, está no artigo 30. E alguns parágrafos aí. E aí, a conta, basicamente, é tentar deixar o quanto mais proporcional possível todas as comissões. Perfeito. Obrigado. Eu tenho pergunta, hein? Uma para o doutor Rodrigo, outra para a Ana. O doutor Rodrigo, é a questão das despesas emergenciais, em questões de calamidade pública. Enchentes, desabamentos, vendavais. Como que você vai tirar dinheiro de onde? Para isso, se é uma previsão ou não. E, para a Ana, eu queria saber, Ana, se uma emenda individual, depois ela é sobrestada por uma coletiva, com o mesmo fundamento, a mesma coisa. Como é que faz? Se aquele da individual entra na coletiva, como é que é? E se há um peso maior de emenda coletiva? Pode responder. Bom, quando em relação às despesas emergenciais, esse tema é espinhoso aqui no Estado, no município, porque a Constituição Federal trata sobre os créditos extraordinários e, sobre eles, afirma que a abertura se faz por medida provisória. E nós não temos medida provisória na nossa Constituição Estadual. Como que se fará, então? É... Se fará por decreto, não tem outra forma. Submetendo o decreto ao Legislativo de imediato, conforme a uma lei bem antiga, a Lei 4.320, de 64, que previa exatamente desta forma. Como nós não temos medida provisória, é esta a solução. E com relação aos recursos, de onde virão os recursos? O mais interessante é que a Constituição, nem a Constituição, e nem a Lei 4.320, de 64, exigem recursos para abertura de créditos extraordinários. Não existe isso na Constituição, embora a doutrina fale. Mas a Constituição não exige. Exige para abertura de créditos especiais e suplementares. Você tem que indicar os recursos, mas não para os créditos extraordinários. A interpretação incorreta, então, é que não há necessidade de indicar de onde virão os recursos. Mas, considerando, então, que o orçamento deve estar na medida do possível equilibrado, os recursos devem vir de uma dotação especial no orçamento, chamada reserva de contingência. de preferência a este pedaço, a reserva de contingência, que é um percentual da receita corrente líquida, que permanecerá sem nenhuma despesa correspondente para futuramente poder ser usado. O governo federal usa como, normalmente, 1%. Então, existe uma saída que é essa previsão. Agora, caso não exista, digamos, ou já tenha sido utilizada, aí a solução será abrir sem indicar os recursos. Até essa questão da... vejam como a imaginação e a criatividade do parlamentar do Congresso Nacional e também do Poder Executivo é bastante fértil. Lá no Executivo Federal, a reserva de contingência é usada como moeda de troca no processo legislativo, que nós chamamos na ciência política de port barrel. É um dinheiro, uma parte, uma dotação orçamentária é entregue pela presidente no projeto de lei orçamentária. Normalmente, 2% da receita corrente líquida é destinado à reserva de contingência. Mas a própria Lidó diz o seguinte, que o encaminhamento da proposta da lei orçamentária deve conter 2% da reserva corrente líquida. E na aprovação da proposta, depois do processo legislativo no legislativo, deve ser aprovado apenas 1% da receita corrente líquida. Sendo que esse 1% da receita corrente líquida que antes era para a reserva de contingência, pode ser utilizado para emendas de apropriação no Congresso Nacional. Ou seja, as emendas que os parlamentares apresentam e se chamam de apropriação, porque eles apropriam-se daquele 1% para emendas parlamentares. Uma forma de obter o acordo entre o legislativo e o executivo. O que eu considero, existem várias críticas, mas eu considero um instrumento que está totalmente de acordo com o sistema político que nós escolhemos. não vejo necessariamente problema de negociação entre o legislativo e o executivo. Mais alguém? A emenda da despesa, ela nunca coincide com a da coletiva. Apesar da coletiva ser uma emenda à despesa, mas quem coloca a emenda coletiva no sistema é a comissão de orçamento. Os deputados, eles colocam em papel, porque eles têm que pegar o apoiamento de outros deputados na emenda coletiva. Então, geralmente, a emenda coletiva é emenda para obras, para alguma coisa de maior valor, às vezes, para hospital, grande. Então, geralmente, a emenda coletiva tem valor de um milhão, dois milhões, mais ou menos, é o valor que eles estipulam. Só que essa emenda, ela não entra no nosso banco de fontes do cancelamento. ela fica definida que, se o governo tiver superávit ou excesso de arrecadação, ele pode cumprir, se quiser, a emenda. Então, mas quem coloca na comissão, no sistema, é a comissão de orçamento. Então, não tem como a emenda da despesa individual dos deputados coincidir ou bater com a emenda coletiva. A emenda que, se é mais fácil do governador pagar, é a emenda da despesa, porque nós temos já o valor separado para as emendas. Lógico, se ele não quiser, ele não vai pagar, ele vai pegar aquele dinheiro que a gente estipulou lá para as emendas e vai fazer uma suplementação em cima de outro programa dele. Ele pode fazer isso. Então, o mais fácil sair é a emenda da despesa. As outras, a coletiva depende de excesso de arrecadação e superávit e também depende de negociação com o governador. Se ele quiser, de repente, o deputado vai lá, conversa com o deputado, o governador está lá. Por que é importante a emenda estar no orçamento? Porque, se o governador resolver pagar, está ali. Se não tiver, não tem como ele pagar. Como é que o deputado vai lá e vai pedir uma coisa que não está no orçamento? Ela tem que estar no orçamento, aqueles pedidos que a gente já deixa para os deputados fazerem. Exatamente. Eu só quero complementar, na verdade, não é uma pergunta, mas a gente esqueceu de falar aqui, que é importante, com relação ao processo legislativo, a Constituição do Estado do Paraná, ela dispõe que o governador também pode apresentar emendas aos projetos orçamentários. Na Constituição do Estado, ele diz que ele pode apresentar, ele manda o projeto para cá, mas ele resolveu emendar, resolveu apresentar, mudar alguma coisa do projeto. O governador também pode mudar. E, na Constituição do Estado, ainda está hoje estabelecido que ele pode mandar essa emenda até o início da votação em plenário, ou seja, depois de já tramitado pela Comissão de Orçamento. Já tramitou pela Comissão de Orçamento, segue para o plenário. E a Constituição Federal estabelece de maneira diversa. Para o Congresso Federal e para a maioria dos estados, se não me engano, só dois estados, só o Paraná e mais um estado? Qual que é o estado, Ana? É, Acre. Acre. Só o Paraná e o Acre ainda tem esse dispositivo constitucional, dizendo que o governador pode mandar as alterações até o início da votação em plenário. Mas está tramitando uma PEC aqui na Assembleia e é importante, principalmente, os assessores dos deputados que estão aqui que já começam a estudar, porque em breve vai estar em plenário. Já essa PEC está tramitando aqui na Casa para deixar a nossa Constituição em sintonia com a Constituição Federal e as emendas do governador só poderiam ser apresentadas enquanto ainda o projeto estiver na Comissão de Orçamento. De uma forma ou de outra, isso valoriza o trabalho da Comissão de Orçamento, que já foi feita uma emenda, acho que foi usado uma vez só esse recurso pelo governador, o governador em um ano, no ano passado, usou esse recurso de mandar a emenda depois que já tinha tramitado na Comissão de Orçamento e isso está sendo questionado judiciamente. Então, essa PEC em breve vai estar em plenário, até porque já passou pela Comissão Especial de Análise das PECs e a Comissão Especial já aprovou essa PEC. Agora, falta passar pelo plenário, lembrando que o quórum é de 3,5 mil, é um quórum qualificado. Bom dia a todos. É uma pergunta para a Ana e outra para o professor Rodrigo. Para a Ana, qual do orçamento do Legislativo, qual que é o percentual que é destinado ao Tribunal de Contas? E ao professor Rodrigo, é comum, geralmente, no início de governos, não de continuidade, decretar-se moratória, em função justamente desse problema financeiro, que se pega o orçamento no ano do anterior. Então, isso é comum, tem como mudar isso, geralmente, tanto isso municipal como estadual, que fazem essa moratória para se tomar uma situação das contas deixadas pelo antecessor, e para ver como se tem um orçamento ali, se tem um dinheiro para realmente pagar essas contas. O percentual do Legislativo é 5%, sendo 3,1 para a LEP e 1,9 para o OTC. O Tribunal de Contas é um órgão auxiliar do Legislativo. É auxiliar, mas ele tem orçamento, orçamento próprio para... Antigamente, não era dividido, então, começou a criar problema entre o OTC, avançava muito nos recursos e depois a gente começou, quando vinha a lei orçamentária para cá, nós colocavamos o percentual para a LEP e para o OTC. Agora, o Executivo, como nós já fazemos aqui uns 10 anos, sei lá, que a gente está já colocando esse percentual, já separando, o Executivo já está mandando para a gente, já, 3,1 para a LEP e 1,9 para o OTC. Isso não é constitucional, é um acordo de cavalheiros. Isso é um complemento do artigo. Posso mais comentar também sobre isso? Pode. Eu não vejo, também nenhum defeito constitucional nessa medida. O Tribunal de Contas, nos últimos anos, vem recebendo cada vez mais competências e podendo atuar mais ativamente. Me parece até prudente que isso ocorra, a separação, mesmo considerando que o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar do Legislativo. Mas não faz parte da estrutura do Legislativo, essa que é a grande questão. Então, não há como vincular uma coisa na outra. É ideal que se torne separado, eles têm suas demandas e problemas de pessoal também. melhor que se pare. Até bom para o Legislativo aqui também, se desvinculam. Bom, sobre a questão de moratória, existem duas situações. O Estado pode, o ente federativo pode segurar o pagamento da dívida, como já aconteceu no município aqui há pouco tempo. É possível contingenciar? É possível, não tem problema nenhum. É uma questão de gestão. obviamente que um insatisfeito pelo atraso do pagamento pode buscar o judiciário, mas é uma questão de gestão, então nada impede que se segurem os pagamentos até que a casa entre em ordem. E existe uma outra situação de moratória que daí é quando se declara efetivamente que o ente federativo não pode pagar. Mas eu não me lembro de uma situação, não me recordo, creio que o Rio Grande do Sul seja o primeiro nos próximos meses, mas não me recordo de uma situação como essa e, na minha opinião, seria uma tragédia que isso ocorresse, tanto politicamente quanto economicamente e, eventualmente, isso já iria intervenção federal. Esperamos que isso não aconteça, mas pode vir a acontecer. No ente federativo, o Estado-membro, no caso, sofreria intervenção federal. Se fosse o município, intervenção estadual. Isso é possível de acontecer, não acho que não vai, mas pode ser. Mas temos essa situação. Hoje, o município de Curitiba, no início do mandato do atual prefeito, tomou essa medida para contingenciar. Não vejo problema neste ponto. Com certeza, os credores não ficaram felizes, mas não vejo problema. E se escorrer no âmbito estadual, também não viria. Acho que aconteceu também, segurou um pouco as despesas, também não. Desde, evidentemente, que não passem cinco anos do momento do pagamento que era devido, porque aí você prejudica os credores. Prescreveu, daí não pode cobrar. Então, tem que se habilitar. Agora sim, mais alguém? Ok. Então, está bom. Então, nós agradecemos a presença dos funcionários, em especial aos nossos excelentes palestrantes e convidamos a todos para o próximo evento da Escola do Legislativo com o ministro do Supremo Federal, Dr. Luiz Edson Fachin, que acontecerá no dia 13 de novembro, às duas e meia da tarde, no plenário desta casa. Tenham todos uma ótima tarde. Aplausos. 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 Legenda Adriana Zanotto